Bananeiras é uma cidade no interior da Paraíba. Ela fica a cerca de 140 quilômetros de João Pessoa e aproximadamente 150 quilômetros de Natal. Entre os vários atrativos da cidade, uma das questões mais marcantes é o clima da região. Então pra gente era extremamente necessário poder traduzir isso em vídeo. Só que pra mostrar isso em vídeo, a gente precisaria filmar nuvem e névoa. E esses são os dos maiores inimigos de União. Desde o início da produção, a gente tinha certeza que era um projeto arriscado. Isso porque quando você tem nuvem, a única certeza que você tem é que uma hora pode chover. Então quando a gente depende muito dos fatores da natureza, a gente tem um tempo muito curto pra poder fazer a filmagem. Então muitas vezes a gente precisava parar de filmar e muitas vezes a gente também filmava sem ver o que estava à nossa frente. Pra mim isso exige uma experiência muito grande e uma confiança muito grande no seu equipamento. A ideia pra esse modelo de vídeo nasceu na verdade em 2016. E o maior propósito dele é ressaltar as belezas de uma cidade. A gente às vezes nem conhece ou nem percebe o tanto de beleza que está ao nosso redor. E um vídeo como esse, ele procura extrair isso daí. Então com as técnicas de fotografia, com equipamentos de qualidade, a gente consegue traduzir isso em vídeo. E a gente traz uma visão diferente daquilo que as pessoas conhecem. O daquilo que elas ainda vão conhecer. Apesar de toda dificuldade, o resultado é excepcional e muito gratificante. É engraçado pensar que poucas pessoas acreditam nesse modelo de trabalho quando ele ainda não existe. E é por isso que gostaríamos de agradecer ao Jardim Imperial e a Cláudia Sabino. Que confiaram na produção e nos deram a liberdade de produzir tudo da forma que a gente tinha em mente. E agradecemos também a todos que compartilharam e apreciaram essa nossa produção. E aí A CIDADE NO BRASIL